Aqui quem fala é o Dark Colocotão, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fogo Amigo E hoje a gente vai conversar sobre o State of Play que rolou ontem Bom, assim, teve alguns jogos VR e sinceramente eu vou pular todos Porque eu particularmente não me interesso por VR Eu vi que muitas pessoas começaram a falar que essa conferência foi decepcionante Mas assim, a Sony já havia dito que não iria ter grandes AAAs lá Pelo menos não da própria empresa Eles falaram que iriam apresentar alguns jogos indies Algumas coisas em VR e coisas sobre o Esquadrão Suicida Mas também teve coisa da Capcom E é justamente sobre a Capcom que a gente vai começar Porque foi quando a apresentação começou a ficar interessante, tá ligado? Vamos lá! Primeiro, teve um trailer de Street Fighter Teve três personagens novos ali sendo mostrados Basicamente já vazou todo mundo que vai entrar no Street Fighter VI Mas assim, agora a gente teve um trailer oficial O primeiro foi o Zangief, que eu gostei bastante da gameplay dele Pareceu bem interessante Vou te contar que é um jogo que eu quero jogar Ele tá legal pra mim Eu sei que algumas pessoas não curtiram, outras curtiram Mas assim, eu até o momento tô gostando E eu quero ver como é que vai funcionar esse Zangiefão aí Ele tá de calça, ele não tá mais de tanguinha Bom, de qualquer forma, vamos seguir o assunto Gostei, depois teve um novo personagem da franquia Que é a... esqueci o nome dela Eu acho que é Lily Eu não lembro, tá passando aí de fundo Legal também a gameplay dela Ela parece ter alguma referência com o indígena Porque ela usa uns boomerang ali na roupa dela também Talvez algo envolvendo o T-Hawk Eu não sei se é exatamente isso Mas assim, eu quero saber a lore da personagem Parece ter uma gameplay legal também E por último, a gente teve a mais aguardada até o momento Que é a Kami A gameplay dela também tá da hora pra caramba A Kami ficou muito legal, mano Os combos ali eu curti bastante A comunidade também, pelo que eu vi E pelo que eu entendi, também curtiu bastante Vamos ver como é que vai ser quando esses personagens forem lançados Quer dizer, não só os personagens Como o jogo também Que é um game que eu tô ansioso pra testar Depois, a gente teve Resident Evil Remake Que é o Resident Evil 4 Cara, esse jogo eu quero comprar Porque eu não joguei o 4 na era de Play 2 Eu sei, isso pode parecer um pecado pra alguns Talvez pra todos Mas eu não joguei porque eu meio que não tive a oportunidade Eu nunca tive esse jogo Eu sei, todo mundo tinha Mas quando eu tava saindo do Play 2 Assim, já tava parando um pouco de jogar Foi quando ele começou a bombar bastante Pelo menos aqui na cidade onde eu moro Aí meio que eu fiquei tipo É, eu não tô tão afim de jogar E na época também eu não jogava muito jogo em campanha Eu sempre deixei pra depois E nunca joguei esse jogo E agora eu vou ter uma oportunidade real de jogar ele Ele parece que tá da hora Inclusive ali no trailer que apareceu Me lembrou bastante aquela fase do Donkey Kong Que o personagem tá andando num carrinho ali no trilho do trenzinho Eu achei legal, mano Quando sair o jogo, possivelmente eu vou comprar Agora, por último Mas não menos importante Na verdade, até o mais importante dessa conferência A gente teve bastante sobre Suicide Squad É basicamente o esquadrão suicida mata a Liga da Justiça Vamos conversar sobre esse jogo Porque assim É basicamente a segunda aposta da Warner Depois daquele Gotham Knights Que não foi muito bem Na verdade, nas críticas ele não tá indo nada bem É um jogo que a galera até esperava alguma coisa Mas não conseguiam entregar E aqui era uma outra promessa Mas na hora da gameplay Cara, foi bem decepcionante O chat, na hora que tava aparecendo o trailer Tava todo mundo falando mal Mas não dá pra levar em consideração a chat Porque, tipo, a galera do chat é muito troll, mano Todo mundo ali só tá ali pra zoar Falar mal Real, ninguém elogiava quando vinha um jogo da hora Ou coisa do tipo No máximo de elogio teve o Resident Evil E um pouco de Street Fighter A galera já começava a colocar ZZZ de sono e cansaço Então não é um bom parâmetro Mas vendo o gameplay mesmo Cara, eu esperava mais desse jogo Eu esperava que por tá sendo feito pela Rocksteady Que basicamente foi conceituada como uma das melhores empresas Que faz jogos de herói Ela que fez aquela série do Batman da hora pra caramba Eu acho que eu esperava muito mais desse game Quando eu fui vendo a gameplay Cara, sabe o que que apareceu? Aliás, não é só apareceu Ele é É um jogo em terceira pessoa de tiro Sim, aparentemente nem vai ter tanto golpe corpo a corpo Que é o que a gente gostava de ver na franquia do Batman Ou então, um outro jogo legal também de herói É o Homem-Aranha Tá certo que não é da mesma produtora Mas assim, é o que a gente espera desses heróis Ou vilões Ou anti-heróis Tá ligado? Era o que a gente esperava Ou pelo menos eu esperava de Suicide Squad Mas não tem nada disso É basicamente um jogo de tiro Você pula, usa grappler Usa alguma coisa pra você voar Tipo um glider ou coisa do tipo Pra ficar dando tiro mesmo Até a gameplay com o tubarão rei Ele tá com uma metralhadora E você pula de um lado pro outro Inclusive pulando no ar Parece até que ele tá tipo Triple jump no ar Como se ele voasse, tá ligado? Pegando impulso no ar Cara, não era a gameplay que eu esperava Me pareceu um jogo bem genérico E meio enjoativo Eu vi algumas análises do pessoal falando no Twitter O que que acharam desse jogo E eu acho que eu divido um pouco essa opinião Porque assim Durante toda a gameplay do jogo Ele ficava falando como o jogo é legal Como é legal dar tiro aqui Como esse vilão é grande Como é da hora Mas você vai vendo a gameplay E quando o jogo tenta te dizer Que ele é da hora Não é tanto assim Sabe aquele jogo que tenta te passar Como legalzão? Então Foi o que me passou Suicide Squad Mas no fundo Ele não é tão legalzão Assim como ele se diz Achei meio decepcionante A parte mais da hora Que dá pra você jogar Em até quatro pessoas Ou seja Você e mais três amigos Pra se juntar E sair dando tiro por aí Mas no geral Cara Eu achei Assim Bem decepcionante Eu fiquei meio triste com esse jogo Porque eu esperava mais mesmo Ele não parece aquele tipo de jogo Que vale a pena você comprar No lançamento Por 350 reais Eu ainda quero jogar ele Principalmente se der pra jogar com um amigo E alguém tiver coragem De comprar o jogo comigo Mas assim Pelo que eu vi pelo trailer Infelizmente eu fiquei decepcionado Ele pareceu um jogo Muito repetitivo Só ficar pulando E dando tiro Pulando E dando tiro Volta pro menu Coloca Ter um novo arsenal Pula Da tiro Pula Da tiro Foi o que me pareceu Pelo trailer Tipo Nada tão grandioso E aí você tinha as finalizações Que essas são legais Mas não tinha necessariamente Uma luta corpo a corpo Gotham Knights Foi um jogo que não se deu muito bem A galera falou bastante mal Agora Esse jogo Pode ser que tenha o mesmo futuro Eu Sei lá mano Eu fiquei um pouco triste Porque eu gostei do gráfico Assim Gostei também do design Da Mulher Maravilha Mas no geral Infelizmente Acabou me decepcionando um pouco Espero que ele chegue Num preço acessível E que tenha bundles Pra você comprar junto com o amigo Aí sim Pra dar pra você jogar E talvez se divertir Mas só vendo por cima Infelizmente Não me deu Toda aquela garra E vontade De jogar o game É uma pena Porque pô Se tu para pra pensar O Warner Ela teve uma grana ali Pra poder investir Em alguns estúdios Eles poderiam ter investido Alguma coisa Da própria franquia do Batman Trazendo ali da Rocksteady Fazendo o jogo Que eles sempre fazem E normalmente dá certo Pela maioria das vezes Mas não cara Eles resolveram apostar Em dois projetos Que são meio arriscados O primeiro é o Gotham Knights É bem arriscado Fazer um jogo do Batman Sem o Batman Vamos ser sinceros E segundo Sobre o Esquadrão Suicida Também é arriscado Cara Esses dois jogos São muito arriscados Talvez eles se inspiraram No Guardiões da Galáxia Mas assim Se ele tivesse se inspirado É muito pouco tempo Pra fazer o jogo Eu não duvido nada Que eles tenham se inspirado No Marvel Avengers O problema é que Marvel Avengers Desempenhou muito mal Inclusive recentemente Ele até anunciou Que vai desligar os servidores Ou seja Cara Esse jogo Eu não vejo um futuro Tão probissor Eu acho que a Warner Poderia ter pego esse dinheiro E ao invés de investir Em projetos arriscados Como estes Que eu acabei de mencionar O Gotham Knights E o Suicide Squad Eles poderiam ter investido Num jogo que particularmente Eu amo bastante Mas ele precisa de um estúdio maior Ou pelo menos contratar mais pessoas Pra aquele estúdio Pra poder dar continuidade no game Que é o próprio Multiversos Tinha batido super recordes De pessoas jogando simultaneamente E basicamente agora O jogo tá bem embaixo Porque o estúdio é muito pequeno Pra cuidar de um jogo tão grandioso Assim Eu acho que teria sido mais certeiro Eles terem investido nesse game No Multiversos Do que tentar Fazer duas apostas Mais arriscadas Um jogo do Batman Sem o Batman E sim Eu tô ligado Que tem essa história mesmo Que o Batman morre Mas na verdade tem tudo Uma parada por trás E também trazendo O bagulho do Suicide Squad Que assim Esquadrão Suicida Ele é grande Mas não tanto Tá ligado Eu não sei se dá Pra você vender um jogo Primeiro filme A galera odiou O segundo filme A galera gostou Mas tipo Não é tão grandioso ainda Pra você conseguir vender um jogo Com aqueles personagens Que nem são tão famosos assim Pô, o Boomerang lá Mano, não é todo mundo que conhece É mais se você viu as animações assim Eu não sei, mano Eu não sei o que esperar desse jogo Ele parece ser divertido Em jogar em até quatro pessoas A gente vai ter que aguardar Pra ver como é que vai ser Deixa aí embaixo nos comentários A sua opinião Se inscreva no canal Ative o sininho E me siga nas redes sociais Links todos na descrição Beleza? Então é isso Valeu, falou e até a próxima Fui! Ah, inclusive deixa a sua opinião aí O que você achou Sobre o trailer do Esquadrão Suicida?